E uma remota batucada E uma cadência bem marcada E uma remota batucada E os seus equeros e madeiras Da graça toda das palmeiras Eis que as altas vias A balançar Da cor do nada a cor da mata Os olhos verdes da mulata Dão se espadores e fatais Fatais Um beijo ardente e perfumado Reserva o travo do pecado De saborosos tambucar Vem de uma remota batucada E uma cadência bem marcada Da cor do nada a cor da mata Os olhos verdes da mulata Dão se espadores e fatais Dão se espadores e fatais E um beijo ardente e perfumado Dão se espadores e fatais E um beijo ardente e perfumado Aplausos